Fala galera do canal, mais um vídeo aqui começando, um vídeo repetido pessoal, estou entregando o carro aqui ao Forte Cap Acabei de lavar ele, fui comer um bauruzinho ali na bodeguinha da esquina, aquele rapaz do HB20 Que eu já filmei para vocês, o HB20 prata E o caminhão já deve estar ali esperando nós Passei uma hora e meia aqui esperando ele Ele mandou mensagem dizendo que está chegando, é não chegou ainda não Lá veio ele, passei o perfumezinho, peguei a toalha que ele deixou no S10, estava com um mês no banco traseiro, no piso né, no chão aqui do banco traseiro da S10 Olha, não está lagado aí de água Aí hoje é 27 pessoal, você vai assistir esse vídeo aqui lá para o dia 5 Aí o carro vai, já contei né, eu vou para, vou passar o reveillon Vou passar o reveillon Deixa eu estacionar ele aqui Vou passar o reveillon na S10 Aí eu vou sexta Meio dia O Renegade chega sexta, provavelmente nove da noite Aí vai passar o sábado, domingo não sei se pega meio dia ou é de noite também Eles pegam de novo e entregam segunda né Porque o sorteio vai ser na terça agora Eu acho que é só as duas semanas né, que é feriado Vai Fmi usando aí do Climera Arrumada viu, nova Os bancos top Duas descargonas Barulhentas, bonitas O cara já mandou o recado que estava aqui Ele não chegou ainda Eu só não puli pessoal Eu pensei ainda em deixar ele mais brilhando Mas eu me arrependi Olha, tem umas manchinhas Eu era para ter pulido Tanto porque o carro vai levar muita chuva né, nesses seis dias E pulido, ele se limpa mais fácil As gotas se escorrem Mas tá aí, já estamos aqui né Olha o vidro Com certeza ele vai pegar chuva e terra Tá aí o pretinho do pneu Show de bola Rapaz, esse homem está fazendo hora viu Ele falou que vinha sete e meia Aí eu esperei duas horas em casa Já é quase nove horas Ou é nove e meia já Aí ele falou Vai para a praça que eu estou chegando né Mas como a cidade aqui é pequena Não sei se é ele que vem ali Enquanto isso Tá aí o Renegade né Farolzão bonito De LED né Tá tão azul aqui na câmera Olha como tá azulado Motorzão diesel né Quem for pegar o Renegade aí Vai pegar o último diesel Vai ser valorizado viu Será que o novo Renegade vai vir Eu não conheci o Renegade no começo né Eu estava assistindo uns vídeos Parece que ele já teve o estacionamento automático né Já teve soundbeats Eu não peguei esses Eu nunca ouvi Esses Renegades Eu virei fã agora né No 2017 Eu peguei em 2019 Peguei um Flex usado E esse aqui é 2020 19 e 20 Já estamos em 2021 Aí eu não peguei esses outros Renegade aí não Mas parece que ele já teve o estacionamento Ele estacionava sozinho né Sensor de ponto cego no retrovisor Eu acho que já teve Soundbeats Isso aí é o top hein Se o Flex 1.3 voltasse Pô vai e não vai aceitar nunca Pegar um carro Flex Estou satisfeito aqui com o meio até o fim da vida Como eu já disse né Mas se ele Se der vontade e der chance Eu pego pra renovar né Porque Deus o livre O nosso vai deixar nós né Não vou ter como trocar nunca Deus o mantenha muito tempo aqui perto de mim ainda Porque eu gosto muito Muito engraçado velho Fez muito por mim Muito obrigado Vai vem Cadê você meu amigo Estou aqui de braço aberto Você não quer não né Hoje ele veio com a Sacou o piloto Bota atrás Sabe dirigir não Bota ali não Vai fazer eu pegar essa lama ainda Tá aí o de sempre né Vai botar em cima Vai amarrar Eu acho que é só oitocentos o aluguel dele Pessoal tem um cara ali Que tem guizinho Que me deve uns quatro mil de terreno Ele perguntou se eu fazia três Aí eu falei Não Três e meia eu faço ainda Parece que daqui pra quinta ele vem Se ele me pagar né Eu recebendo aí esses oitocentos Aí eu tô querendo Assim que eu recebo o Renegade Dia três É uma terça Aí lá com dois dias depois né Quarta ou quinta Quero ir direto pra Fortaleza de novo Se eu tiver com coragem né Que eu já vou na S10 sexta Só vem domingo Aí recebo o carro segunda Aí terça aí de novo Quarta né Quarta quinta Enfim Se eu não aguentar Eu deixo pra Pra outra pra depois né Assim Repetindo Eu quero ali botar o paraxaque traseiro O dianteiro Procurar Ou na sucata Ou lá na jipe né As duas saídas de ar As duas tampinhas aqui em cima Aqui nas asas de urubu Tá tudo ok já né Ali é de fibra Aqui já é É a original ainda Tá no canto Aí eu quero também Talvez eu vá lá no Cipriano Na Via Sul Se eu tiver com muita sede de andar né É Vou tirar essa água aí Da Esse barulho de água Que eu acho que ainda tá O reboque tá levantadinho Tá no canto Gostou o cabelo É uma borboleta mesmo Tá Minha frente ele botar um adesivo É É grande o negócio É de sempre Sempre vem assim Aquele buraquinho do rebol Que tu esfolou Lá no malandro Eu não Que for você aqui Que já tô louco Eu vou Eu vou quarta pro tal Dois para o choque novo Tô querendo ir né Vou pro Fernanda Sexta Tu vem que hora Sexta Eu vou nesse dez meio dia Tu vem de noite Não mais sábado eu tô aqui Sexta-feira eu tô aqui Eu te entreguei ele Sexta-feira de noite Pois é Mas eu vou meio dia pra Fernanda É De noite? Sexta? O revião? É É sexta pra sábado? É sábado Ou sexta pra sábado? É o meio dia de Natal Pois é Aí 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 eu vou pra Fernanda do Medinho Tu entrega o véi aí de noite Domingo é pra mim tá aqui Mas tu pega com ele de noite também Aí tu pega o meio dia Não, domingo eu vou pegar de noite É pra mim tá aqui Mas pode ser que eu Domingo de noite eu pego Não, é de noite eu tô aqui Domingo Ela quer vir sábado ainda Mas eu Domingo de cinco horas Já Domingo de cinco horas da tarde Eu saio de lá Chego aqui sete Máximo cinco Aí terça Me faz sorrir né Terça não Segunda pra ele Eu pego domingo Eu te entregue segunda De noite né É Amanhã que corre né É amanhã acorda um bebilhão Muito lindo o carro Olha Olha o que dizer ali Vamos lá Eita tá bem geladinho lá Viu Bem geladinho Deixa eu baixar aqui pronto Deixa eu baixar uma vida Botar o lock aqui no 4x4 Esse logo serve? Pronto Já entrou Vai Segura aí Segura aí Segura aí Puxar o freio de mão né E botar no P Pode escorregar do freio aqui E o carro descer Pronto Já estamos Já estamos em pé É uma borboleta mesmo É É o forte Carpe menino Aqui vem as dez cartelas Dá de cinco Dez Menos dez E é Não Falta ganhar o carro Pera aí Deixa eu ver É cinco reais agora? É Essa daqui É a idade de cinco É o mob e o running gate Dá cinquenta conta É dez Dá cinquenta reais Não Não Mas quando eu for Eu te entregar Eu preencho Outro cara Queria logo Na semana Na semana dá um jeito É o preencho Eu vendo Pronto Ele vai passar um pouquinho Enquanto eu me entregar A segunda Sei lá Sai Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aqui é a toalha do doido A toalha do doido É a toalha do logotoma É a toalha do logotoma É dele aí É É É do logotoma Deixaram bem umas três já Nesse dez Eita Eita No reduzido Qualquer coisa A bicha pula Viu Agora sim Tem mais um controle Aí Uma reduzida Você solta só o freio Bicha Bum Dá um pulo Você não tem aquele controle Minúsculo Ele está colocando ali Os calços Mas vamos Para trás agora Pronto Fechar a luz Descer Aí galera Só dia três Agora Aí lá Para o dia seis Eu quero Como eu disse Se eu chegar cansado Da viagem Eu quero ir dois dias Depois que eu receber ele Dia cinco Quinta-feira dia cinco Comprar para-choque Olhar a saída de ar Ir na sucata Mas como eu disse Eu vou dia seis Dez sexta Eu vou passar o sábado E o domingo Talvez eu venha sábado Eu não sei como é que vai estar o meu A minha energia Se eu não for com dois dias depois Eu deixo para Para outra quinta Sete dias depois Sete ou oito dias Aí vou receber oitocentos do Renegate E eu também tenho que receber Os três mil e quinhentos do terreno O cara ficou de De me dar todo Daqui a uns três dias Hoje é Segunda Daqui para sexta Ele disse que vem Mas já está com Está aí a chave Já está com dois meses Que ele não Não falava nada Estava atrasando Pode ser que ele não venha Se ele não vier Se esse cara não vier pagar o terreno Os oitocentos do Do aluguel aqui Eu acho que não vai dar para mim Para me gastar à toa não Porque tem muita conta a pagar Hoje chegou a primeira Do ar-condicionado 291 Seguei para dar até amanhã Já não tenho Aí é muita conta 70 por ali É internet É tin Contas Contas Que todo mundo tem O dinheiro Não tem que aguentar Para ninguém Você vai ali Três espetos Cinquenta Quando eu saio com uma encrenca Nesses postos aí Três ais Cinquenta Três espetos Cinquenta É só cinquenta saindo Cinquenta está aqui Sete de troco Cinquenta está aqui Quinze de troco É gostoso dirigir Esse caminhão Viu pessoal Eu também já lavei ele Lá no lava jato Eu já encostei ele De relar Não lavou mais o caminhão Eu lavei ele agora Só não polido Eu estava de noite Eu não passo Mas era para ter polido Porque tanto pega chuva Protege né Mas não está sujo não É porque eu Vai venja a água Hã? Venja a chuva Pois é Mas o polimento Protege as gotas Escorrem né E me arrependi De não ter polido Mas Mas está limpo A gente está vindo aqui Manchado por causa da luz Mas Mas amanhã está bem limpinho É por causa da luz Ah cara Tem uma atrás também Vai lá do outro lado A Jéssica foi na rua agora Diz ela que foi só um toquinho Uma coisa atrás Nem senti Diz ela Pelo formato Ela bateu Foi no engate de um carro Que tem uma bolinha bem redondinha Ela não Foi no sinal Eu senti só uma coisinha Nem desci não Alguma moto Não sei não Fala assim Vou te mostrar ali Aí tu vai entregar terça Estou combinando Até aqui com o pessoal Quinta-feira eu quero ir lá Se eu Dependendo da minha energia Que eu vou vir De Fortaleza já né Eu sou ruim de viajar Mas se eu tiver com a energia Ou terça agora Ou mais sete dias Vou comprar os dois Na sucata Você acha bem novinho lá É três mil Três mil Na ficha é tudo Aí lá na sucata Eu já vi um de quatrocentos Zero Só que eu não tinha o dinheiro Eu não voltei né E é longe como eu disse Se eu tiver com a energia Do Reveillon pra cá Eu vou lá comprar os dois Uns três mil Dois de tanto viu Agora eu não sei se é tudo E lá na sucata Eu achei só o preto né Eu não sei se três mil É tudo aqui ó Deve ser tudo mano É não sei se vem até Não sei se vem com Mesmo assim De três mil Dinheiro Aí lá na sucata ele disse Cravo Só esse pretinho aqui Aí eu achei ele de quatrocentos Vou procurar o traseiro Ó lá vem ver Os buracos Tá aí Não sei se é três mil Isso aqui todo Lá na sucata Lá na sucata você acha só o Eu acho que é a essência De todinho Com preto também eu acho E lá na sucata Tá cheio de quatrocentos Só a moldurinha Só esse plástico Ele descrava aqui Entendeu Aí ó Vem aquele dia da toleiro E vem ver o outro dela Tô sem lanterna aqui Mas Ó tem uma bolinha de reboque Afundada ali ó E aqui tem uma lascadinha Vem que tem uma bolinha afundada ali ó Queimado? Vai dizer É uma embreagem Não foi não não É O automático é difícil fazer isso É a embreagem de carro C Com certeza Eu até fui colocar um lava jato ali de ré Uma estrada Queimou aqui Esse pneuzão zero Eu quase trocava ele Um jipe comanda De sete bancos Um jipe qual? Comanda De sete bancos Que lançaram agora Tipo o Compass Mas Mas Ele é mais que o Compass É no caso É Ele é mais largo Mais entre-eixo Maior Sete bancos É mais comprido Muita gente queria chamar de Compass esticado Mas não é o mesmo não Entendeu Mas é a mesma porta A mesma lembrança ali dele Mas é diferente Ela tem na dianteira Traseira As dimensões né Mas ele é bem parecido assim Duzentos e noventa e cinco Aí não deu certo para assinar Que ele não pode assinar ainda não Pela pousada É Ele ainda não ajeitou A mulher faleceu Está no nome dela né Nem pode transferir o renegade Nem pode comprar Fala o nome dela né Da pousada O bom é que a multa não vem para a minha carteira É bom viu E o comanda ia ser do mesmo jeito Mas deu para ir na casa do senhor não É mas tem que ir na Ela faleceu tem que ir na advogada André é trabalhoso né mano É para ser automático já né mano Ele poder É para ser automático de ele poder assinar Esse aqui Ainda pensei Ainda fiquei matutando aqui hoje No meu nome direto Por outro lado Já fica no meu nome né Mas Tem a tal da taxa zero Não sei se ia dar na mesma coisa Não sei se Não sei se o pai ia pegar a vista Ninguém sabe o que é taxa zero mano Comprar sem juros mano Sim Você financiar vinte mil Dividir em vinte Dividir em vinte e quatro É vinte mil Do mesmo valor É taxa zero Se você comprar de zero vírgula um Aí vai cinco mil acima Taxa zero sem juros Aí eu não sei se o pai ia Na questão do CNPJ Não sei se ia ser a vista Ou se ele ia financiar Se for financiar Taxa zero Acho até que compensa Está quase no mesmo né Eu vou dar uma calculada Cuidado A roda chega a estar se abrindo ali Não 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 É É borracha né Tá aí galera Reneguei de entregue Eu acho que ele vai Não sei se ele amarrou só duas Essa dianteira E a traseira ali do outro lado Amarrar todos né Seguro Seguro O cara poder rodar a senha Pular né Nos carroçal Aqui arrancou o nosso atoleiro Não teve querer não viu Aquele atoleiro lá Fui na S10 e nada Eu também não tinha cabo Comprei uma cinta dessa boa Comprou? O caminhãozão O caminhãozão está aqui Tacou o gancho lá na Ó Tacou lá naquele nosso negócio ali Tchau Foi na hora Arranca até a árvore do canto Não tem que querer É viu É quem é que vai Pra lá Pra lá O pai e o Juan Não age ali com Com os parceiros dele Fábio Um boy né É parceiro né E é parceiro eu A Linda É pra ir Juan O cara Fábio Kawan E é pra ir eu Linda e Jéssica Que eu saiba né Não vou lembrar Quem mais não A Linda deve levar Um namorado que dá agora Um boy Passou ali agora Nesse minuto Tá aí galera Espero que tenha gostado aí do vídeo Tá aí o borboleta Reneguei de entregue Sexta-feira ele chega Domingo ele vai de novo Chega segunda Aí quinta-feira Eu vou à Fortaleza Botar os para-choque Vou à Fortaleza Botar os para-choque Já disse né Procurar tudo Que der vontade Eu acho que vou levar Eu tenho com o pneu lá Zerado mano Uma semana viu Você estourou aqui Na caçada da Gorete Só mandava organizar mano Onde é lá em Fortaleza Bom Não aqui não tinha nada Tem que ver que se garante Quem é Ali Tem o Francisco Perto do Municipal Municipal Ele faz bem Então vou levar lá O Francisco Tem aquele outro Faz bem Faz Mas tem um menino ali também Queria levar padrão Na José Bastos Em Fortaleza Eles botam tipo no manchão Os vão ganhando por dentro Tem um novo Sessenta reais Você quer caminhoneiro Com IS roda né Diz que é bom Sessenta Sessenta reais Mas eu queria ir na José Bastos Profissional mesmo De fábrica né É lá porque dão garantia né Vou dar uma olhadinha no Francisco Mas qualquer coisa eu levo ele Tem o Francisco que tem aquele cara Que não é o nome Eu levo ele para Fortaleza Depois do quartel Descer um pavotinho ali Abaixo É na esquinazinha É No Candidão agora Lá no Mas o meu é de nada Só um dedo É não É esse mesmo Miserado Comprei quatro Estourou alguma semana E comprei outro logo Caminhão quando lasca assim Também Bem sanas aí Na calçada Esse que ele falou Que é conhecido Mas Qualquer coisa Eu levo no José Bastos Em Fortaleza O Francisco que ele é bom O Francisco que ele desloga Não parte não Esse cara que ele falou Ele tem tudo Toda a maquinária Ele tem trinta anos já De borracharia Eu vou levar lá Para fazer um vídeo A gente conversa Aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo Renegade vai passar Cinco dias fora Vai de volta Passa mais um dia O dois Aí vou a Fortaleza O aro está pregando O carro está limpo Caminhão aí da Volkswagen Valeu pessoal Fui